E aí, vamos lá descobrir o que tem no meu iPhone? Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer um vídeo mostrando todos os aplicativos e coisas que eu tenho no meu iPhone. Sim, eu vi o vídeo da Marina Monteiro e me senti inspirado para poder fazer esse vídeo aqui também. Marina, um abraço para você. Mas vamos lá, eu quero passar aqui por todas as telas e, sei lá, de alguma forma pode te ajudar a encontrar aplicativos interessantes para poder você usar também aí no seu smartphone. Estou usando o iPhone 12 Pro, já tem quase um ano que eu estou com esse smartphone, mas o que eu tenho aqui é basicamente tudo que eu tinha no Android também, porque os aplicativos meio que funcionam para tudo. Então tem esse lance da gente ser meio que multiplataforma. Vamos lá, deixa eu mudar a câmera aqui e colocar para vocês verem tudo que tem no meu iPhone. Bom, vamos lá que eu acho que dessa forma fica fácil para vocês verem todas as telas e todos os aplicativos que eu carrego no meu iPhone. Para início de conversa, eu separo cada grupo de aplicativos entre, é meio que um grupo mesmo, vai? São categorias. Eu antes fazia em pastas, mas eu achei mais fácil assim, porque dessa forma eu tenho acesso mais rápido aos aplicativos. Então, a primeira tela tem coisas relacionadas a finanças. Então aqui tem um widget da Bolsa de Valores com alguns stickers, com alguns papéis que eu gosto de acompanhar. Então, aqui tem a valorização do dia, a movimentação do mercado do dia. Voltando aqui para a tela inicial, tem aplicativo de bancos, então são diversos. C6 Bank, azul. É o único aplicativo meio solto aqui, mas através dele eu consigo controlar, por exemplo, se tem alguma viagem. Geralmente eu vou de azul, milhas, essas coisas. Então eu gosto de ter o aplicativo aqui de fácil acesso. Tudo bem que esse ano a gente não está viajando muito, não está fazendo muitas coisas, mas enfim, eu gosto de deixar ele aqui. Que o azul, eu tenho um cartão azul Itaucard e por conta disso fica aqui do lado também. Então tem os dois aplicativos aqui. Então tem os dois aplicativos meio que em conjunto aqui, tanto da azul quanto do Itaucard. Do lado de cá, Mercado Pago. Eu gosto de ter o aplicativo porque sempre quando eu faço alguma compra e tudo mais, ele é notificado. Então eu tenho aqui o aplicativo do Mercado Pago também. Kinvo, que é um aplicativo que eu uso para poder gerenciar investimentos. Então eu jogo tudo para o Kinvo e ele dá uma série de gráficos e tudo mais. Se vocês quiserem um vídeo sobre investimentos, me peçam aí que eu vou fazer. Inclusive eu estou devendo esse vídeo já, porque no vídeo que eu falei de cartões digitais, de bancos digitais, eu falei de investimentos, então eu vou falar do Kinvo também. Nubank, Paypal, Porto Seguro, esse aqui é do seguro do carro. Banco Inter, Avenue, que é uma corretora de seguros nos Estados Unidos, então eu gosto de usar a Avenue. Nômade, que é o cartão digital internacional. Então todas as compras internacionais e todas essas coisas que eu uso, quando eu vou gastar em dólar, eu uso a Nômade para poder fazer essa transação. PicPay, clássico. Aqui na cidade onde eu moro, alguns postos de gasolina tem promoção, então fico aqui também. CryptoPro, que é um aplicativo para poder gerenciar criptomoedas, então eu coloquei aqui as favoritas. E o legal é que ele também tem um aplicativo para o Apple Watch, então eu vejo a variação também no Apple Watch. Isso é bem bacana. Mercado Bitcoin, que é a plataforma de cripto que eu uso para poder comprar e vender cripto, eu uso a Mercado Bitcoin. Organize, que é um aplicativo para gerenciar contas e, enfim, tudo que eu gasto eu coloco no Organize e ele meio que me ajuda a equilibrar, me ajuda a organizar a minha vida financeira. E a Wallet, que é, enfim, para você ver cartão e, enfim, o Wallet normal do iPhone. Passando aqui para o lado, aplicativo de ícone para App Store, configurações, ajustes, né? Google Drive, arquivos, Google Maps, carteira digital. Esses dias eu fui parado no trânsito e, enfim, eu ando com a minha carteira de motorista também, mas é muito mais fácil abrir no aplicativo. DS Finder, que é o aplicativo do NAS que eu uso, da Signology. CEMIG, porque eu moro em Minas Gerais e eu pego a conta digital, eu pego a conta de consumo por aqui. Um widget de notas e esse widget de notas eu uso bem pouco, assim, eu não tenho usado muito, não. E eu também tenho um widget aqui de lembretes que eu separo por categorias. Então tem coisas de YouTube, coisas de compras para casa, geral. Então fica nessa lista inteligente aqui que eu montei. Para fechar essa lista aqui, Google Agenda, Gmail. No Google Agenda eu gosto de abrir o aplicativo para ver se tem alguma coisa, porque tem mais detalhes e tudo mais do que colocar no widget solto aqui. Gmail, Notion, que eu uso para caramba. Twitter, WhatsApp e Slack. Tirei o Telegram do meu celular porque estava consumindo muito espaço e, enfim, tirei. Do lado de cá são coisas de mídia. Então aqui eu tenho um widget do Spotify, para poder ter fácil acesso aqui às minhas playlists do Spotify. Um do Pocket Cast, então aqui estou tocando o podcast mais novo que eu estou ouvindo aqui do Mac Magazine. E tem esse suspense aqui que eu uso tanto para Apple Music quanto para Apple TV. Enfim, das coisas que eu estou ouvindo e tudo mais. Gosto de ter os widgets aqui para poder facilitar o acesso. Mas tem aqui aplicativos para edição de foto. Então tem o Retro, que é da Moment. O InShot, que eu uso para poder editar alguns vídeos curtos e tudo mais. Assim como o CapCut, cara, o CapCut para mim é um dos melhores editores, melhores aplicativos de edição de vídeo para iPhone. Funciona muito bem. Lightroom, que é o equivalente para fotos. Se eu edito vídeo no CapCut, foto é no Lightroom. É claro, o Lightroom também tem tratamento de imagem, né? É totalmente diferente. Enfim, eu uso para caramba também. Jaybird e Edifier Connect são dois aplicativos de controle de fones de ouvido. Os fones de ouvido que eu mais uso. YouTube, YouTube Studio, Instagram e o Fotos. Passando para o lado, tem mais widgets. Vocês estão vendo que eu estou gostando de widgets, né? Então tem os widgets aqui de baterias. Então a bateria do iPhone, do Apple Watch, do fone de ouvido que está conectado neste exato momento. Aplicativos de saúde. Então tem o saúde do próprio iPhone. Esse Hurt Analyzer, que é um aplicativo bem interessante porque ele te dá algumas métricas, uns gráficos, algumas coisas legais. E tem campos para o Apple Watch que eu consigo configurar. Então aqui no Apple Watch tem algumas complicações que eu uso por conta desse Hurt Analyzer. Hurt Analyzer. Para fechar aqui, Nike Training, Work Outdoors, que é para poder fazer treino intervalado para o iPhone. Então se você gosta de fazer treino intervalado e não sabe que existe um aplicativo, existe. Esse cara aqui. Tem o Web Diet, que é da nutricionista que eu vou. Rastreamento de jejum. Nike Run Club. E Strava. Melhor rede social para corredores e esportistas. E eu sempre indico, eu sempre falo muito bem do Strava quando me perguntam porque realmente eu gosto muito do Strava. Aqui nesse widget eu tenho o widget de saúde. Então quando eu abro eu tenho um acesso mais detalhado às informações e tudo mais. Aqui do Apple Fitness Plus, né? Eu vou compartilhar. Enfim, gosto de ter isso aqui com essas... Eu gosto sempre de fechar as três rodinhas aqui de exercícios do aplicativo de saúde, de fitness na verdade. Aqui para baixo tem rastreio de jejum que claramente eu não estou usando neste momento, neste mês talvez. Enfim, e tem essa facilidade aqui. Os outros widgets não tem nada não. Então assim eu deixo separado, né? Poderia juntar os três, deixar mais organizado, mas eu gosto de ter separado só quando é do mesmo... Vai, da mesma categoria que eu deixo desse jeito. E o último aqui não é nada. É só a lista de aplicativos que eu tenho. Porque aplicativos que eu não uso tanto assim, ou que enfim, não tem um sentido de estar de fácil acesso, eu deixo ele aqui de lado. Ou quando eu quero, sei lá, pesquisar um aplicativo, eu só baixo aqui, tipo faço isso aqui e Shellbox, por exemplo. Ou, sei lá, Alt. Então eu só puxo aqui, digito o aplicativo, enfim, é só isso que eu faço. Puxando para o lado esquerdo tem mais widgets. Esse aqui é do CryptoPro, então tem as criptomoedas. Controle de casa conectada, então eu ligo e desligo a fita de LED aqui pelo celular, assim como eu desligo o ventilador também. Tem aqui o do Alt, tem aqui um widget do Strava e um outro widget aqui de tempo de viagem do Google Maps. Basicamente são essas as informações que eu tenho aqui na tela do iPhone e que me facilitam aqui no dia a dia. Outra coisa que eu quero fazer é deixar mais bonitinho, personalizar de uma forma mais interessante, colocar ícones personalizados e tudo mais, mas ainda não tive tempo nem paciência para poder fazer isso. Bom, então basicamente esses aqui são todos os aplicativos e a forma com a qual eu deixo disposta aqui na minha mão no iPhone. Eu, assim, como eu falei, eu queria muito ter mais tempo e ter a manha de personalizar o iPhone, porque, para deixar mais bonito e tudo mais, por exemplo, para a foto do meu filho ser evidenciada aqui no fundo, que, enfim, só fica de fato evidenciada quando está bloqueado, que fica essa foto linda dele aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Eu não faço tantos vídeos assim sobre iPhone e tudo mais, mas eu gostaria de fazer, então deixa aí recomendações do que vocês gostariam que eu fizesse, seria bem interessante ter a ajuda de vocês assim para poder produzir conteúdo aqui também. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.